Eita mundo bom Jogo sempre pra ganhar Só precisa de chuteira Quem dá conta de chutar Quem não gosta mais daquilo Pode até me criticar Mas eu penso é desse jeito O que quero é bandaiar Eita mundo bom que não pode acabar Peço a busca e continue do jeitinho que tá Eu tenho fogo, tenho lenha pra queimar Eu gostei de lenha boa Ninguém consegue apagar Eita mundo bom que não pode acabar Peço a Deus que continue do jeitinho que tá Eu tenho fogo, tenho lenha pra queimar O povo acesa em lenha boa Ninguém consegue apagar Apagar qual vem o seu gosto De sorrir ou de chorar Uns preferem ser valentes Outros gostam de rezar Todo mundo tem direito Todo mundo tem direito De sorrir ou de chorar Com direito ou sem direito O que quero é bandaiar Eita mundo bom que não pode acabar Peço a Deus que continue do jeitinho que tá Eu tenho fogo, tenho lenha pra queimar Ovo acesa em lenha boa Ninguém consegue apagar Obrigado E aí